Quando ainda não existia energia elétrica, era nas atafonas que o pessoal conseguia farinha para fazer o pão. Em Ibirama tem uma muito bem conservada, que virou atração turística. Uma roda d'água que ajudou uma comunidade a se desenvolver e continua inteira para contar a história. Ela começou a girar nos anos 40, aqui na localidade de Rio Selim, quando o pai do seu Manfredo decidiu construir a Atafona, uma casa de moagem onde se beneficiavam milho e arroz. Tudo aqui é movido pela força da água, que vem do ribeirão, nos fundos da propriedade. Um sistema bastante avançado para a época. Através de uma calha, a água é levada até a roda e o fluxo é controlado por alavancas. Na época não tinha energia elétrica. Todo o sistema que move aqui é a roda de água que faz funcionar a tafona, o descascador de arroz, tem uma trilhadeira de arroz. Hoje a gente diz engenharia antiga, mas na época era uma engenharia. Montar todo esse sistema aqui através da roda de água, tem a engrenagem, tem as coreias, os eixos de transmissão. Na época era bem sofisticado o negócio. Daqui saiam então arroz, fubá grosso usado para fazer polenta e fubá fino. A movimentação de clientes era intensa e o seu Carlos, que projetou tudo isso, era quem comandava os negócios. A tabela de valores continua exposta na parede. Aqui o pessoal trazia o milho, o arroz para descascar em base da troca. Quem trazia oito quilos de milho era descontado um quilo e pagava a moagem. Ou 60 quilos de milho, um saco de milho era oito quilos de desconto. Porque não se tira 60 quilos de um saco de milho, só dá 52 quilos de fubá limpo assim, né? E se pagava a moagem. Mas na época isso era de praxe, assim. No auge das atividades aqui da tafona, nos anos 40, 50, 60, chegava-se a moer até 300 quilos de milho por dia. É que as famílias eram bem numerosas, tinham muitos filhos e consumiam bastante pão de milho. Na época as famílias eram tudo 5, 6, 10, 12 filhos, né? E não tinha, assim, no mercado o trigo como tem hoje. Então na época isso era normal, o pessoal fazia troca com o milho e o arroz. Além da atafona, a roda d'água movia também uma marcenaria ao lado. O sistema é o mesmo, com polias e correias, e ainda hoje tudo funciona com eficiência. Como a estrutura é muito bem conservada, virou atração turística e está incluída na rota Caminhos do Alto Vale. Quem visita pode até levar pra casa farinha e arroz beneficiados como antigamente. Hoje eu só trabalho com o meu próprio milho, mas tenho bastante milho, assim, ó, secado no sol, naturalmente, e faço só mais pra turismo e pra quem, assim, ainda tem uma e outra família que usa o fubá e a polenta e o arroz. Mas é mais, assim, pro turismo hoje que é um negócio que tá aberto e funcionando, mostrar, assim, pro povo como era na época, né? A atafona pode receber até 40 pessoas por visita. É uma viagem ao passado, onde quem chega pode conhecer de perto todo esse sistema rústico e aproveitar o cenário pra tirar belas fotos. Posso dizer mesmo que é um orgulho, assim, que meu pai deixou aqui. Assim, meu pai sempre trabalhou em cima e sempre falou pra mim, olha, eu quero que essa roda d'água sempre funcione. Enquanto que eu vivo, ele falava assim, sabe? Meu pai faleceu em 2014, mas quero manter isso aqui, enquanto que eu posso, quero manter e mostrar pras pessoas como era na época.